MULHERES DE DEUS E nós falamos sobre Débora, e eu quero ler com você. Vamos lá, em Juízes, capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Kizom, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então, Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu, está bem, eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Keds. Débora era uma mulher de palavra. Olha que coisa, quando ela chegou para Baraque e falou para ele o que Deus tinha falado com ela, ele acreditou. Então, ela era uma mulher de caráter. Então, ele sabia o quê? Ele sabia que ela era uma mulher de Deus. Mulheres, vamos ser mulheres de Deus. Vamos nos posicionar como Débora. Vamos fazer a diferença. Mesmo quando o nosso companheiro ficar com medo, vamos nos posicionar. Vamos ser Débora. Vamos vencer juntos. Então, vamos ser como Débora. O primeiro passo para nós sermos uma mulher diferente, uma mulher de Deus, uma mulher de posicionamento, uma mulher segura, é descubra quem você é. Sim, eu sei que não é fácil descobrir quem nós somos, mas quando nós descobrimos quem nós somos, nós conseguimos vencer os obstáculos da vida. E nenhuma voz contrária ao que nós somos nos afeta mais. Sabe por quê? Porque Deus já nos disse quem nós somos. Nós já sabemos quem nós somos. Então, se vem flecha falando outras coisas, saiba, não vai te afetar, porque você sabe quem você é em Cristo. Então, hoje eu quero te desafiar. Vá no espelho da sua casa e fale assim, quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Deus vai falar com você. Pergunte isso para Ele. Ele vai falar com você. Descubra quem você é. Em Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim, Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Sim, você é única. Você é diferente. Descubra quais são seus talentos. Em que Deus quer te usar. Descubra quem você é. Segundo passo é, valorize-se e não se compare às outras. E nem a ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Em Gênesis capítulo 29, o versículo 16 e 17, conta a história de Leia e Raquel. Queridos, Raquel e Leia foram duas mulheres que foram doentes de alma por causa de comparações em dois momentos da vida delas. Leia, porque Raquel era mais bonita que ela. E depois, porque Leia era mais fértil do que Raquel. Então, querido, não se compare a ninguém. Porque quando você se compara, você fica doente de alma. Você é única. Deus te criou para ser única com o talento que Ele te deu. Acredite no seu talento, no talento que Deus te deu. E multiplique Ele. Seja uma árvore que dê frutos e mais frutos para o Senhor. Acredite em você, porque Jesus foi o primeiro a acreditar em você, mulher. O terceiro passo é, invista em você. Mulher que se cuida é uma mulher sábia. Em Esther capítulo 2, versículo 12, diz assim. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Presta atenção, Esther ficou se preparando como todas as outras moças durante um ano para encontrar com o rei Xerxes. Mas ela foi a escolhida. Ela fez o diferencial entre todas as outras mulheres. Mulher, Deus te chamou para ser diferente. Acredite em quem você tem de melhor. Acredite no seu valor, no valor que Deus te deu. Acredite, Deus já acreditou em você. Ai, irmã Vanessa, às vezes é tão difícil acreditar no que Deus colocou em mim. Não olhe para os lados. Olhe somente para Cristo. Invista em você. Tudo tem o seu tempo, querida. Tem o tempo, às vezes, até de a gente ficar um pouquinho mais gordinha, sabia? Se ame do jeito que você é, do jeito que você está. Tudo passa, querida. Agora, o quarto passo, eu quero falar com os homens. Sim, vocês homens que estão aí do lado das mulheres, nesse momento. Eu quero dar um olhar feminino para vocês. Homens, destaquem os valores da sua mulher. Querido, se vocês soubessem como vocês têm uma grande influência sobre nós, vocês pensariam muito como falar conosco. Vocês podem nos colocar para cima, sabia? Nós gostamos de ser amadas. Nós gostamos de ser cuidadas. Invista na gente. Nos faça feliz. Nós queremos você lá para cuidar da gente. Em Efésios, capítulo 5, versículo 28, diz assim. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Queira ver a sua mulher crescer. Mostre ao seu cuidado por ela. Mulher gosta de ser mimada e cuidada. A gente ama quando vocês cuidam de nós. Minha querida, minha princesa, minha linda. Sim, faça isso por ela, querida, essa semana. Não só porque essa semana é a semana da mulher, mas porque ela é a sua mulher. Deus confiou ela a você. A você, para levantar ela para cima. Para fazer ela se sentir mais linda e mais querida todos os dias. E o quinto passo, mulher, presta bem atenção. Levante outras mulheres. Sim, nós temos isso. Colocar isso no nosso coração. Nós somos muito desunidas às vezes, sabia? Nós temos que levantar outras mulheres. Nós temos que amar as nossas amigas, as outras mulheres. Nós não podemos amar somente aquela que é parecida com a gente, ó. Não, 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 não. Nós temos que concordar em discordar. Você sabia disso? Às vezes, você vai encontrar uma mulher que conversa demais. Outra vez, uma que é caladinha demais. Uma gosta muito de moda. A outra não liga tanto para isso. Mas, levante ela. Fale que ela está linda. Fale que ela é uma mulher de Deus. Fale que Deus quer ver ela cada vez mais dando frutos. Querida, vamos levantar outras mulheres. Vamos ser mais unidas. Deus quer isso de nós. Escolha uma mulher esse ano para você levantar ela. Por meio do Espírito Santo, Ele vai te guiar para você levantar essa mulher. Vamos ser mais unidas, queridas? Vamos? Então, vamos nos levantar. Nos posicionar como Débora. Vamos ser mulheres de Deus. E levantar outras mulheres. Vamos descobrir quem nós somos. E vamos ajudar outras mulheres a descobrir quem elas são também. Você concorda comigo? Então, agora nós vamos para três perguntas para vocês conversarem entre si sobre essa mensagem. A primeira pergunta que eu vou fazer agora para vocês vai ser. Peça bem atenção. Todos vocês, mulheres e homens. Quem é você em Cristo? Como será que Jesus Cristo te vê? Quem é você em Cristo? Vamos lá. Segunda pergunta. Você tem investido em você? Começa a pensar. Às vezes a gente está investindo tanto no futuro que a gente esquece de investir na gente agora. Você está investindo em você? O que você tem feito? Terceira pergunta. Presta bem atenção. Você tem levantado os outros? Você tem levantado outras mulheres? Homens? Você tem levantado outros homens? Vamos levantar uns aos outros, querido. Essa é a nossa função. A palavra do Senhor diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A todos. Vamos levantar os outros. Vamos ser mais unidos. E vamos crescer em Jesus. Para Jesus olhar para esse jardim aqui, ó. De servos do Senhor. E ver árvores cheias de frutos. Cheias de frutos para Ele. Amém? Muito obrigada. E tenha uma ótima semana. Que Jesus abençoe todos vocês. Que Jesus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.